Eu estou dando uma base, por que eu parti sempre desse absoluto na vida para analisar as coisas? Porque quem parte do relativo, ele sente a indisposição, ele vai tentar tirar a indisposição, ele pensa que é dele Ele fala assim, não, mas se eu sou religioso, Deus vai ter que, não é possível, o coro teleproso, essa indisposiçãozinha aqui deve resolver de lente E fica mentalizando, gasta energia mental, surge um monte de problema todo aí, ele quer o que? Ele quer a cura, só que ele não sabe como trabalhar com isso Quando nós trabalhamos com o absoluto, ele vai deixar de aceitar que aquela condição era dele Certo? Para descobrir que é impossível ser dele Não é só descobrir que não é dele pela palavra, é impossível ser dele isso Porque se for dele, toda a Bíblia é mentirosa, não é só um chegar aqui e falar, a experiência é assim A Bíblia inteira é mentirosa, porque se eu e o Senhor não mudo, Deus é onipresente Então, o que significa a palavra onipresença? Que é a presença única, global, e está aqui também Essa presença aí, está aqui Então, o que significa? Todo esse lugar aí que nós estamos aqui, ele é imutável Concorda ou não? Tem que ser imutável? Se o absoluto for imutável? Concorda ou não? Agora a pergunta é o seguinte, e foi quando foi construída essa casa aqui, mudou alguma coisa aqui? Mudou ou não mudou? As pessoas acham que mudou, não acham? Se alguém olhasse isso aqui, por exemplo, 500 anos atrás e visse hoje Ou quando alguém assiste um filme da época de Cleópatra lá A civilização daquela época aqui é de hoje, não acha que mudou alguma coisa? Mudou Mudou, né? Agora, mudou onde no absoluto? Onde é que mudou? Na parede Houve uma mudança, não houve? Qualquer filme histórico vai revelar que houve uma mudança Onde que está essa mudança? Alguém pensou nisso até hoje? Se no absoluto quer me presente, se não está tendo mudança Onde está ocorrendo essa mudança? É na mente humana É só na mente humana que tem esse negócio todo aí Por isso que está na Bíblia lá em Isaías Os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, disse o Senhor Porque o pensamento absoluto está sempre constante O pensamento do mortal está sempre mudando Quando nós deixamos de nos identificar com os pensamentos humanos Ao mesmo tempo que aceitamos Que a mente do absoluto tem, obrigatoriamente, que ser a nossa mente O que está acontecendo com a nossa existência? Nós estamos anulando o que é transitório da nossa existência Se, por exemplo, aqui A pessoa, na aparência, vamos supor, se tivesse Vamos dar um exemplo banal A pessoa está com gripe, a febre está em ascensão Aí ela descobre que Existe um eu absoluto No lugar que ela está Que é imutável E que, por ser imutável, não pode ter Tido um começo de febre ou coisa parecida E, muito menos, aquilo pode estar piorando ou diminuindo Então, o que eu quero que a pessoa observe é o seguinte Que a pessoa é obrigada, para fazer esse raciocínio aqui A deixar de seguir a linha normal do pensamento mortal Que era onde estava acontecendo a mudança Deu para entender? Não deu, não é? Vamos resumir aqui Mente absoluta Estou fazendo uma preparação aqui, para explicar esse texto aqui Esse texto, olha Conhecimento, sabedoria e entendimento Ele tem quatro páginas Eu recomendo que Que todo mundo deixe na cabeceira Que vai ensinar como a pessoa fazer Uma cura espiritual No mais alto nível É Conhecimento, sabedoria e entendimento O que é que não tem aí? Muito obrigado Muito obrigado O que é que não tem aí? Obrigado. Deixa eu dar uma explicaçãozinha rápida sobre essa questão de mente do absoluto e mente pessoal, para poder entender o que eu estava explicando lá. A mente do absoluto, que é a mente divina, ela é onde presente todas as ideias que existem no universo, pertencem a essa mente divina e dela não sai. Então, cada um de nós é uma ideia desta mente do absoluto. Cada um está aqui porque o absoluto se manifestou e falceu. Aquele ser de mim mesmo vai surgir. Vai surgir uma forma de expressão, não é que nasceu. Quer dizer, quando nós estamos aqui, porque uma mente superior inventou de si mesmo que nós iríamos existir. É diferente da mente pessoal, não tem uma mente pessoal, a pessoa pode... Mente pessoal o que é? A pessoa fala assim, Ah, eu gosto de filme de carapê. Está usando a mente pessoal dele. Ele não usou essa mente para se lançar no universo. Sabe? Então, quando há uma expressão divina, é a mente do absoluto que funciona. Certo? Então, a mente do absoluto, o que resolveu? Resolveu lançar o universo. De quê? De verbo. Por isso que na Bíblia, o princípio era o verbo, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, o que significa? O verbo, que é o absoluto, resolveu se expressar. O que aconteceu nesse instante? Nós passamos a existir. De forma absoluta. Então, esse é o ser que está aqui sendo cada um de nós. Eu sempre falo que essa aparência visível aqui, é tão parecida com o nosso quanto uma abóbora. Sabe? Não tem nada a ver isso aqui que se enxerga na nossa existência. Por quê? Porque o que o absoluto projetou para ser cada um de nós, é uma expressão de si próprio, imutável, que é a sua natureza. Tá? Então, o absoluto, ele é imutável. Ele bolou projetar um universo. Nós fazemos parte dele que estamos aqui. O que significa? Que nós fazemos parte da mente do absoluto, de uma ideia imutável e constante. Então, o absoluto enxerga a gente sempre igualzinho. Como é que ele enxerga? É o Cristo. O que é o Cristo? É a emanação, luz, divina. O que é a mente pessoal? A mente pessoal é um conceito que o ser humano faz desse Cristo que é ele próprio. Eu sempre dou um exemplo de um caso que a pessoa fica sem ver o pai, por exemplo, vamos dizer, 50 anos, 80 anos. 80 anos, né? Aí o pai já está lá, com quase 100 anos de idade, ele está com 20 e poucos anos, sei lá. Aí, aparecendo uma pessoa de idade, ele fala assim, olha lá seu pai, fica lá. Como é que ele sabe? Não é, não sei se é. Ele não conhece o pai dele pela aparência. Mesmo que tenha visto quando era criança, se ficou 80 anos à distância, vai ter que provar com algum documento que é o pai, para ele poder abraçar ali. Senão, ele não for na abraça, né? Aí provou, postou um documento, aí é aquela mesma pessoa que estava ali. Eu quero que vocês entendam o seguinte, quando ele viu quando era criança, o pai com 20 anos ou viu com 100, aquela aparência, as duas aparências são ilusórias, do mesmo ser. Não é o mesmo ser? Se alguém ficar sem me ver aqui, 50 anos, daqui a 50 anos eu chego aqui, ninguém vai saber como é que eu vou estar nessa aparência. Mas é o mesmo ser que está aqui falando. Esse ser absoluto, que é o Cristo, que é o ser real nosso, bolado, projetado, pela mente do absoluto. Está muito corrido? Não está dando para entender. Está dando? Bom, então é esse a mente do absoluto. Quando ele resolveu se expressar e jogou o universo aí, com cada um de nós, ele fez isso de forma absoluta. Onde, cada um de nós, segundo essa mente dele, é imagem de semelhança dele. Ou perfeição absoluta. O que significa isso? que atualmente existe algo ligado com o nosso ser que é perfeição absoluta. Porque esta idealização dessa mente não pode ser anulada porque ela é eternamente a mesma. é o que é possível. Ou seja, é uma pessoa que está no razão, mas é algo que você precisa não pode ser. Então,